É, esse fim de semana nós vamos ter ali, vai ser muito bom também, tomara que não chova, mas do meu ponto de vista eu vou prestar muita atenção em Madureira, porque inclusive vai haver um seminário agora sobre Madureira, que é isso, a gente fica perguntando, será que Madureira ainda é a capital de samba? Tá certo? A gente já viu ali a Tijuca, a escola do momento, o Salgueiro super bem, o Salgueiro está na conta dos cascos, dessas escolas baluartes, fortalezas do passado, é que está melhor, se modernizou melhor, capta melhor, enfim, uma série de... Então a Tijuca está ali, com o imperinho da Tijuca fazendo belíssimos carnavales, não é de hoje, tá certo? Belíssimos carnavales, o Salgueiro na ponta dos cascos e a Tijuca, a história do momento, tá certo? Então, aí a gente vê Madureira, será que Madureira ainda é a capital do samba ou será a Tijuca? É claro que isso tudo não é um ranking, a capital do samba não é um ranking, tá? Com as escolas estão melhores hoje, Madureira, Portela e Império fazem de Madureira a capital do samba por toda uma história, tá certo? Até porque da grande rivalidade, não, a rivalidade hoje do carnaval não é Tijuca e Salgueiro, eu acho que a rivalidade do carnaval hoje, nesse momento, é Peja-Fla e Tijuca, tá certo? Agora, houve um momento do carnaval, eu diria de 48 até 53, que a rivalidade do carnaval era império de Madureira, tá certo? E os dias do carnaval até conspiraram, porque no carnaval elas ficavam em grupos diferentes, havia duas ligas naquela época, tá certo? O Império foi tetracampeão e numa tricampeã, os três últimos títulos do Império foram obtidos em outra liga. O primeiro título do Império, que foi o de 48, foi junto com a Portela, tá? Mas os três outros eram uma liga separada, Mangueira e Portela estavam em outra liga, tá certo? Os sete campeonatos da Portela não, eram todos juntos, mas não tinha Pé-Cerrano. Então, no carnaval de 52, essas duas ligas se juntaram, e ali era o Tiratema. Se o carnaval de 52, aí choveu pra caramba, não teve julgamento, foi tudo adiado pra 53. Então, 53 foi o que eu considero que foi, eu nem imaginava ir ver carnaval. Mas pela literatura que eu leio, pela pesquisa que eu faço, tanto que eu gosto, eu acho que o maior carnaval da história foi em 53. Tá certo? Bom, mas então isso faz, então eu vou prestar muita atenção, porque eu com todo respeito às co-irmãs, como dizem as dirigentes, né? Eu acho que o que fizeram com o Império Serrano, não me lembro qual foi o ano, quando o Império caiu, foi que ano foi aquilo? Não sei. Enfim, aqui ela rejeitou o tema, eu acho que ali a escola passou com erros, sim, mas o que fizeram com o Império Serrano foi uma maldade, porque ali foram quase que um time de misericórdia. Quando a escola estava levantando ali, e era, olha, algumas escolas, algumas escolas ficaram pior do que o Império Serrano, se é que a gente pode usar esse termo. Então ali foi uma maldade que se fizeram com o Império Serrano, tá certo? Bom, e a Portela está aí, tentando se recuperar, fazendo maus carnavais, e agora surge com esse belíssimo samba, que é uma alegria para nós porterenenses, mas é uma alegria para todos os sambistas. Então, nesse fim de semana, nós vamos ver, é claro que a gente está apostando pra caramba no taco do Átila, tá certo? De uma nova geração até que está tentando reerguer o Império. O samba é muito bom, tá? E a Portela tem tudo pra fazer sucesso, tem chão pra caramba, tem mestre de sala, tem porta-bandeira, tem cantor, tem passista, tem tudo. Só não tem reergui-samba, desse ano tem reergui-samba. Tá certo? Então, essa expectativa. E também o Império Serrano. Assim como a gente se queixou pra caramba que a Portela nunca fez um tema sobre a Aranones, o Império nunca fez sobre a Ivone Lara, tá certo? Claro que ali a Clara Nunes está pegando uma carona verreda da Portela, mas o Império é a Ivone Lara. Então, eu acho que tá aí, ó, o clima tá muito bom pra Madureira, tá certo? E a gente vai torcer muito pra que os dois sambas sejam exatamente o que a gente acha que eles são. Né? Essa, toda essa discussão aí, toda essa quase unanimidade, quase, né, unanimidade em torno do samba da Portela, eu acho que é a hora da gente ver isso. Né? Eu acho que é importante o samba-enredo voltar a ser protagonista, o samba-enredo ser o condutor dos grandes desfiles, porque o samba-enredo, eu acho que é o quesito mais importante de todos. Eu acho. Na minha visão de carnaval é. Primeiro, porque é samba. A escola é de samba, tá certo? Segundo, porque ele tem a capacidade, a música, o samba-enredo como música, tem essa capacidade de envolvimento, de contaminação, de emocionar. Então, a minha expectativa vai ser toda em torno de Madureira. Porque eu, apesar de morar ali na muda, eu moro na muda, pra mim seria muito legal se a gente desculpou esse capital do samba, mas eu prefiro que continue a ser Madureira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.